Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. O clássico de 1986 vai ganhar uma continuação, Top Gun Maverick. Nós acabamos de assistir o trailer e hoje estamos aqui pra comentar, dar as nossas impressões e conversar um pouquinho sobre essa continuação que tá vindo aí depois de tantos anos. Agora dá uma copiada aí no joinha do Tom Cruise e faz assim ó. Olha só, que isso! Isso aqui cara, é uma coisa assim, olha, olhando esse avião aqui e sabendo que esse avião é real, que eles botaram uma câmera no avião e que não é CGI, já me dá aquele quentinho gostoso no coração, sabe Léo? Cara, e se tem uma coisa que a gente sabe que todo filme do Tom Cruise vai ter, é isso, efeitos práticos cara, que coisa maravilhosa velho. E... Ah, esse bigodinho tá meio fraco, hein? É, tem que passar um minoxidil aí pra dar uma reforçada, né? Caraca, mas o óculos dele eu achei da hora, hein? Que modelo é esse? Curti. Esse cara é muito americano, né? Sim, ele é muito, tipo assim, soldado americano. Esse é o nome dele, na carteira de identidade. Eu sou o Mr. American. Olha isso! Cara, isso! Isso é um absurdo, cara. Isso é um cockpit de um caça aéreo, velho. E olha, comparando com o filme original lá de 86, cara, olha, a adrenalina que esse filme aqui tá conseguindo te colocar, de tá num caça e ficar balançando que não, maluco, é uma parada foda, imagina ver isso no cinema, velho. E realmente tem esse lance da adrenalina, porque isso é real, velho. Por mais que parecesse impossível, o Tom Cruise bateu o pé e todos os atores foram treinados durante meses pra se acostumarem à força da gravidade e poderem realizar as suas próprias cenas no cockpit de caças aéreos, velho. Isso é agressivo. Você não pode actuar isso. A distorção no rosto. São atores em caças aéreos. Dá pra imaginar o que é isso? É loucura, cara. Tá, mas peraí, mas não são eles pilotando, né? Cara, eu acho que tem uma pessoa junto que está pilotando. Não, não, não precisa nem achar, né? É óbvio, né, cara? Cara... Eles só estão naqueles caças onde eles ficam dentro do cockpit. Obviamente vai ter toda a força da gravidade, vai ter a força G envolvida ali e tal, só que eles são, tipo, passageiros, né? Olha, eu não tenho certeza, tá? Mas eu li que o Tom Cruise sabe pilotar um caça. Agora, se é ele que efetivamente está pilotando ou não, aí eu já não sei. Mas esse cara, ele sabe pilotar um foguete, tá? Esse cara, ele sabe fazer tudo do mundo, assim, qualquer coisa radical. É que ele é um cara focado na parada radical, né? Ele já gravou vídeo pilotando Fórmula 1, pilotando helicóptero. Ele gosta dessa parada, né? Eu já falei, né? Eu acho que a ideia do Tom Cruise é morrer gravando um filme. Eu acho que esse é o plano dele, entendeu? Ele vai escalonando o perigo, né? É. Olha só, depois de se pendurar num avião, agora ele pilota o avião, entendeu? É que a ideia dele é estar pilotando o avião, aí enquanto o avião está voando, ele vai abrir o cockpit e vai se pendurar no avião, entendeu? Se tu for parar para pensar, esse filme aqui, ele até funciona como uma continuação espiritual daquele Missão Impossível, né? Porque lá ele estava agarrado no avião, e aqui ele já entrou no avião, entendeu? Caraca. Caraca, desculpa. Parabéns. Perdão. O avião é o mesmo, inclusive, né? Igualzinho. O cara é foda, patroa. Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Ih, quem que eles vão chamar? Quem? Deus, você! E aí, cara, tem uma parada que é muito massa, né? Porque o filme lá de 86, ele é um clássico dos anos 80, que tem esses personagens, que são tipo os heróis, eles são indomáveis, eles têm aquele estilo diferenciado. E o Maverick, o personagem do Tom Cruise, é justamente isso, entendeu? É aquele cara que não queria seguir leis, ele não queria seguir a hierarquia do exército, tá ligado? Ele era constantemente xingado. E agora parece que ele que vem pra ensinar geral. E é muito doido, né? Porque ele tá vindo pra ensinar geral, mas lá no filme de 86, ele também era um aluno, né? Apesar de ser muito arrogante e descompromissado, ele era um aluno. E foi justamente essa parada, esse jeito dele, que criou toda a rixa lá do filme de 86, com o Tom Iceman, né? O personagem do Val Kilmer. E aí os dois começaram uma disputa ali, pra ver quem era o melhor, e entre um voo e outro, rolaram vários momentos icônicos, né? Tipo o Tom Cruise dando uns pegas na instrutora dele, e claro, o vôlei de calçadinhos, uma das cenas mais icônicas do cinema. Aliás, vale a pena falar que hoje em dia, o pessoal pode não falar tanto de Top Gun, assim, um filme que meio que ficou nos anos 80 e tal. Mas lá em 86, ele foi a maior bilheteria daquele ano, tá ligado? E hoje em dia a gente tem o Tom Cruise como grande hora de ação, como um grande ator, e acho que Top Gun foi o principal responsável por fazer isso, né? É, Top Gun catapultou a carreira do Tom Cruise. Botou a carreira do Tom Cruise num caça e mandou voar. Exatamente. Voar, voar, subir, subir. E a música é clássica no fundo. Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. Ah, e ele de moto, cara. Ai, calma, vou dizer uma coisa, hein, cara. Tá muito bem gravado isso aqui, né? Tá muito bem gravado, cara. Sério mesmo, eu não tinha expectativa pra Top Gun Maverick, entendeu? Só que tu começa a ver e, cara, não tem como não se empolgar. Tá bonito. É lindo, muito bonito. Você não é a minha primeira escolha. Você está aqui no request do Admiral Kaczanski, a.k.a. Iceman. Ah, olha ali o Iceman, ó. Ele morreu aqui no filme? Cara, não, a princípio não. Quer dizer, não se sabe. Eu acho que ele morreu, mas daí vai ter a cena mais pra frente que mostra isso. Eles eram muito inimigos no filme de 86, né? Mas aí, lá no fim das contas, os dois não ficaram amigos, mas eles aprenderam a se respeitar, né? E agora o Iceman que indicou o cara pra ser professor. Olha que loucura. Isso aqui parece uma referência àquele meme clássico do YouTube, tá ligado? Que o Tom Cruise vai na beirolinha e pega e joga uma coisa no mar. Lembra disso? Lembro. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Cara, ó, na moral, esse negócio aqui, ó, essa expressão facial, de medo, pavor, isso aqui não é atuação. Tu não tem como fingir isso. Não é, cara. Inclusive, o Tom Cruise comentou que, tipo assim, todos os atores precisaram treinar porque a força da gravidade, ela é incontrolável dentro de um caça desses, tá ligado? E isso é muito massa, cara. Eu vou dizer uma coisa, tá? Eu não tinha grandes expectativas pra Top Gun Maverick. Só que a gente vê esse tipo de cena e pensa, pô, é tão mais fácil fazer isso em um estúdio com um bando de ator balançando a cabeça. Só que o cara fez todo mundo entrar num caça, velho. Olha isso. Isso daí é muito da hora, sabe? Porque, pô, com o avanço tecnológico que tá rolando, muitas vezes faz falta a gente ver filmes assim, entendeu? Com caras que queiram fazer coisas de verdade. Tá me falando que Top Gun Maverick é o cinema raiz? Cara, tô te falando que Top Gun Maverick é um filme onde o Tom Cruise pilota caças, velho. Isso é um absurdo. Ele não pilota, ele tá na carona, caralho. Cara, ele queria ter pilotado um F-18. Ele queria ter pilotado um F-18. Mas ele foi proibido pela Marinha Americana, porque senão ele teria pilotado um F-18. É sério isso? Mas ele não pilotou. Eu sei, mas ele não pilotou. Cara, mas ele pilotaria... Esse homem, ele pilota de fogão a foguete. Que? Que? Ele enlouqueceu. E envelheceu bem, né? Parabéns. Porra, esse aí tá envelhecendo bem, hein? Caraca, não sei quanto Botox tem aí, mas o homem tá inteiro, bicho. Caraca. Ah, muito massa. Cara, como é legal ver que, tipo assim, o cara envelheceu, entendeu? Ele ficou mais maduro. Mas a essência dele é de merdeirinho, entendeu? Então ele não vai perder isso. É verdade. Ele continua sendo o Maverick. Cara, é legal como o filme valoriza a parada do voo, né? É, esse filme aqui vai querer fazer a galera entrar na marinha pra pilotar a caça, né? Ah, é verdade. Venha se fuder junto com a gente. Olha isso, cara! Cara, essa trilha eu achei muito boa. Olha isso! Cara, esse foguete é de verdade, velho. O Tom Cruise falou pro ator entrar no caça que eu jogar um foguete é um explodir o caça, brother. Tá se passando. Calma, calma. Tô começando a passar fake news. Chega disso. E olha aí, cara. Cara, esse brother, o brother do bigodinho é o filho do ex-parceiro do Cruise. Pra quem não lembra, né? Lá no primeiro filme o Maverick quase desistiu de ser piloto depois que o parceiro dele, o Goose, faleceu. E inclusive durante um tempo lá do filme a culpa da morte dele meio que recai sobre o Maverick, né? E esse cara aí aparentemente é o herdeiro dele. E por isso que ele... Usa um bigode horroroso. É verdade. Cara, tu vê, né? O pai dele já não tinha um grande bigode. Agora o bigode dele é pior que o do pai. É, ele pensou como é que eu vou homenagear meu pai fazendo um bigode tão feio quanto ele tinha. Deu certo. A próxima vez faz que nem eu aqui, ó. Ô, porra, que isso? Volta, 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 volta. Aquele malandro ali enjoou. Logo depois dessa cena ele passou mal, esse malandro aí, ó. Esse aqui, ó. Esse que caiu quase? É. Olha a cabeça dele ali, ó. Esse aí pelos olhos é o filho do Guzman lá. Olha, ele dá um... Coitado desse... Esse ator sofreu, velho. Cara, a cabeça deu uma puxada braba ali, tu viu? Ih! Peraí, 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 peraí. Top Gun. Volei. Na verdade, parece que eles estão jogando futebol americano, mas sem calçadinhos. É golpe, né? É golpe. Cara, mas eu não sei, eu acho que isso aí é um indício, tá? Tem praia e tal, então a esperança é a última que morre. Vamos ver, quem sabe não rola um voleizinho, um futevôlei, talvez, né? Mas tem que ter a calçadinhos. Não, tem que ter a calçadinhos. Peraí, calma, eu acho que eu vi uma calçadinhos ali. Esse cara aqui parece estar de calça. Eu acho que sim. Eles estão de calça, sim, esse cara também está de calça. Olha aqui, Léo. Ah, então... depois da partida. Eles saíram pra comemorar a partida e entraram num mar de calçadinhos, o que seria, pra mim, uma evolução natural lá do filme original. Inclusive, eu fiquei com essa peste de usar calçadinhos e sair da água. Você sabia disso, Léo? Não sabia, cara. Mas Demiguel acho que é lá do... Demiguel gosta de postar foto na piscina. Gosta. Saindo, mostrando tríceps assim, saindo da praia todo úmido. O que que tá acontecendo, gente? Ah, é casual. Tava só levantando. É casual. Hashtag foto casual. É legal? Eu nunca fiz isso e o pessoal fica falando que eu faço isso. Isso é uma coisa que eu acho insanidade. Imagina tu sair de calçadinhos do Mar, Léo. Tem como isso acontecer? É impossível, eu acho. Não, acho que eu nunca vi nada nem parecido. É um crime. Ih, mais um piloto que se foi. Olha, e aí tá rolando um funeral, né? Aparentemente, esse funeral aí, eu acredito que é do Iceman. Só que assim, o diretor do filme, o Joseph Krosinski, ele falou que o Volkmer gravou cenas pro filme, entendeu? Então não é como se na história do filme ele tá morto e nem vai aparecer, entendeu? Só aparecer naquela fotinha que a gente viu antes. Não, vai ter alguma cena, sei lá, do Volkmer com o Tom Cruise. Pode ser um momento curto e tal, mas vai rolar esse reencontro. E esse momento vai ser muito emocionante, né? Não só pela história dos personagens, mas pela história do Volkmer, né? Que recentemente aí teve um câncer na garganta, passou anos lutando pra sobreviver e nesse processo ele chegou a perder a voz dele, né? Hoje o Volkmer, ele se comunica com uma inteligência artificial que usa arquivos de áudio pra recriar a voz dele. E, pô, até onde a gente se sabe, ele continua se alimentando através de sondas e ele sempre tá alerta pra que nada piore na saúde dele, né? Então qualquer aparição desse cara vai ser muito espetacular, entendeu? Você nunca vai se perdurar. Que isso? Caraca, o malandro ficou pra trás ali, hein? Olha ali. E tudo isso é real, né? Lembrando. Não, não, isso aqui não pode ser real, Léo, calma. Pelo amor... Léo, para! Ai. Léo! Não turning back now. Come on! Jesus! Have you fun yet? Eu quero muito ser piloto de caça. Nossa, cara, eu vou ver aqui o meu passaporte pra ir pros Estados Unidos que eu quero virar piloto. Ah, é assim que funciona? Eu tiro o passaporte e já... Liberou pra poder pilotar. Automaticamente e eles já te dão o F-18. Pô, da hora, hein? Jovem, autobetar de 18 anos aliste-se no exército marinha ou aeronáutica. E aí, Léo? Olha, eu vou dizer... Eu vou ser bem sincero de verdade aqui. Quando anunciaram o Top Gun, eu inclusive fiz brincadeiras falando quem é que pediu por esse filme, entendeu? Porque, cara, o filme ficou por muitos anos lá, ninguém falava sobre uma sequência e tal, mas vendo o trailer e, assim, principalmente vendo que os caras estão gravando com o avião de verdade, isso me dá uma certa esperança, tá ligado? É verdade, cara. Eu também não estava empolgado pra assistir esse filme e imaginava que ele seria muito mais puxado pra um drama romântico, entendeu? Mas esse trailer tá um absurdo, velho. É muito bom a gente vê em 2022 um ator dedicado que nem o Tom Cruise com vontade de fazer filmes reais, cara. O cara não quer tela verde, ele quer um caça de verdade. E sabe o que eu acho legal no Tom Cruise? É que dá pra ver que ele se diverte fazendo os filmes, tá ligado? Acho que é por isso que ele gosta tanto de fazer as coisas reais e tudo mais, porque pra ele, mais do que um trabalho que ele vai ter que ir lá e gravar vários dias, eu acho que ele se diverte muito com isso, entendeu? Eu acho que sim, cara. Porque como eu falei, no fundo eu acho que o Tom Cruise tá tentando morrer num bastidor de filme aí, porque, cara, é cada maluquice que esse homem faz e assim, eu espero que eles não tenham entregado tudo que vai acontecer no filme, no trailer, entendeu? Que ainda tem alguma cena muito empolgante, envolvendo algum avião real, alguma cena de cockpit que não esteja no trailer pra eu poder aproveitar isso no filme, tá ligado? A minha expectativa fica pela aparição do Iceman, que esse é um momento que eu quero me emocionar, além, claro, dessas cenas de ação que a gente viu aí. Mas tudo isso a gente só vai descobrir no dia 26 de maio, quando Top Gun Maverick estreia exclusivamente nos cinemas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, amador, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Tá empolgado pro filme? Você acha que os aviões estão explodindo aviões de verdade? Eles estão, conforme eu já mencionei, né? Foi o fato de pesquisa. Ó, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais também, dá um confere aqui na descrição do vídeo, corre lá no Instagram, vai no Twitter, vai assistir lives e principalmente, ouça o PeeWeeCast, o podcast aqui do canal PeeWee, que tá prestes a receber seu primeiro podcast de RPG, hein? O Krampus, o churrasqueiro. Tá pronto já. Tá pronto já.